Olá, Deus amigo, bom dia, Deus ameaçoe sua vida, você crê em milagre? Deus é fiel, Ele tem milagre na sua vida, milagre é especialidade de Deus, o que Deus mais sabe fazer é milagres, o maior milagre que Ele fez foi salvar a humanidade da condenação eterna, porque a Bíblia diz em Apocalipse 20 e 15, quem não foi achado o nome, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, portanto Deus, Ele fez o maior milagre, livrar o nome do lago de fogo, receba hoje a salvação em Cristo Jesus, Deus tem milagre na sua vida, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, Jesus é a verdade, vinde a mils cansados e abrimidos, e eu vos aliviarei, com mais sobre vós, meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, Deus te abençoe, receba a salvação em Cristo, que é o maior milagre que Deus fez pela humanidade, Deus abençoe, bom dia.